Existe algum jeito de queimar gordura pra valer e definir seus músculos em um curto período de tempo? Existe e ele se chama HIIT. Salve galera, eu sou Thiago Pugliese e hoje eu vou falar pra vocês sobre treino intervalado de alta intensidade, o famoso HIIT, que nada mais é do que um treino realizado em alta intensidade por um curto período de tempo, intercalado com pequenos momentos de descanso. Thiago, quais os benefícios do HIIT? Funciona mesmo? Por que você vem praticando esse método? Galera, um dos principais benefícios do HIIT é que você pode usar somente o peso do seu próprio corpo. Você pode fazer em qualquer lugar e sem nenhum equipamento. Além do seu corpo, você só precisa de determinação. Esse vai ser um fator decisivo para que você alcance ser os seus resultados. E esses resultados vão ser incríveis. Se você realmente quer resultados, se você tá comprometido em mudar sua vida, melhorar seu shape e principalmente cuidar da sua saúde, você não precisa de nada além de disciplina e força de vontade. Gente, intensidade. O seu treino não pode ser fácil, não é pra ser confortável. Tem que ser intenso. Numa escala de 1 a 10, você tem que estar entre o 9 e o 10. A maioria das pessoas não consegue atingir essa intensidade no início, o que é normal. É importante respeitar o seu nível de condicionamento físico atual. Se você é iniciante, no começo vai ser mais difícil. Você vai sentir o seu corpo ficar dolorido, mas os resultados vão te fazer querer avançar. Você vai se sentir cada vez mais forte e condicionado. Isso vai começar a fazer parte do seu dia a dia. Quando você evoluir, aumentar realmente a intensidade, os resultados do seu treino vão ser insanos e a queima de gordura vai surpreender você. Tiago, qual o real segredo do HIIT? É simples. É manter o metabolismo ativo e queimando gordura por muito mais tempo do que qualquer exercício convencional. funciona assim. A intensidade é tão alta que o organismo é obrigado a gastar muito mais caloria para restaurar todo o equilíbrio que foi alterado durante o treinamento. É um treino rápido, intenso, pode ser feito em qualquer lugar. Melhora o condicionamento e ainda queima gordura, sem perder nada de massa magra. Me fala por que eu não vou treinar assim. Tentem fazer. Sintam a sensação. Você vai se desafiar. Você vai sair da sua zona de conforto e eu tenho certeza que esse vai ser o primeiro passo na sua mudança de vida. O HIIT trouxe inúmeros benefícios na minha rotina e melhorou a minha performance em todo o meu treinamento. Eu nado, eu faço exercício aeróbio, eu corro, eu ando de bike, eu faço musculação, crossfit e treino muito com o peso do meu corpo. Eu posso garantir que a alta intensidade com o peso do corpo é extremamente eficiente e vai trazer resultados insanos para o seu corpo. Assim como trouxe para o meu. Agora eu lanço o desafio e o convite. Treinem comigo, acompanhem meus vídeos, se motivem a sair da inércia e vamos praticar juntos. É com determinação que você vai conseguir alcançar seus resultados de verdade. Continuem conectados no Facebook, Youtube e Instagram para se ligarem nos meus treinos que vão vir várias novidades por aqui. Abração, tamo junto galera. Valeu!